E a polícia militar conseguiu descobrir que um homem considerado foragido da justiça do estado de São Paulo estava escondido na área rural de Caratinga. O investigado cometeu um crime no estado paulista no ano de 2020. O sargento da PM Henrique de Souza gravou um vídeo. De posse dessas informações, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente hoje com a equipe do GPMOR, integrante da companhia Tático Móvel. Essas equipes se deslocaram até esse sítio, na zona rural. E então obtivemos o êxito de cercar o local e abordar esse autor. Ele já contido com a equipe, a gente em conversa com ele, foi questionado se haveria algo de ilícito naquela propriedade. Então ele nos confirmou que possuía uma espingarda. Espingarda, essa que foi localizada, o caminhado para a polícia civil, para as providências cabíveis. Foi feita a denúncia, a denúncia foi averiguada e rendeu o sucesso total da operação. Então, assim, a gente agradece mais uma vez aquelas pessoas que estão sempre denunciando, que não concordam com os atos ilícitos, com os vandalismos, com os crimes, e que estão sempre apoiando a polícia militar, contribuindo para a segurança. Porque a segurança, ela é uma responsabilidade do órgão público, mas ela é também uma responsabilidade da comunidade ordeira, que está sempre acompanhando a cada localidade, a cada momento. Aparentemente, ele conseguiu trabalho nesse local, e como ele estava trabalhando lá, ele teve essa casa cedida pelo proprietário, para que ele trabalhasse e morasse naquela localidade. Obrigado. 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 Obrigado.